É isso aí pessoal, ainda aqui na Francisco Glicério, logo logo aqui no meio da pista vai ficar o VLT e à direita a pista de rolamento em sentido a São Vicente. Só que num determinado momento, num determinado lugar, o VLT vai desviar porque ele vai ter que entrar ali no meio, entre aquelas casas, perto ali do restaurante Sideral, ele vai ter que entrar à direita. Então provavelmente o VLT, neste pedaço aqui, ele vai cruzar a pista para a direita e vai seguir ali em direção. Então vai atravessar o canal 1 na rua Alfredo Chimeles. É isso aí, vamos ter mudanças aqui com certeza, um grande abraço.